Achei! Toma! Tô cansado, mas vamos nessa, vamos nessa. Vamos curtir com a rapaziada. Chega mais, chega mais. Ah, eu te guia aqui, eu te guia! Ah, meu pai! Esse aqui, esse aqui é fera. Manda a lupa rapaziada, tamo junto. É o quê? É tetra? É, o Lucas tem que ficar aí, não tem que deixar ele mora, não. Tem que ficar aí. O que é, presidente? Com o PIVA! Tamo junto! Felicidade, satisfação total. É irmão, é irmão, é. Ao vivo é irmão, todo mundo aqui irmão. Aqui é o Mike, aqui é o... Presidente, é o presidente. Tamo junto! É tetra, é tetra! Uuuuh! Agora, eu que quero fazer uma entrevista com essa minha querida amiga, que todo dia comparece na toca. Com a maior felicidade, sempre com um sorriso no rosto. Não pode perder, né? Não pode, jamais. Contagia todo mundo na toca. E a sua felicidade em ver o Mineirão lotado em um grande jogo. Cruzeiro conquistando um título. Diz aí a sua emoção. É muito emocionante. Eu acho que o futebol mineiro está de parabéns. Acho que o ano que vem podia continuar assim. E olha, é bonita demais a festa do Cruzeiro. O que é que foi aquilo em cima do Trio Elétrico? Aquele mar de cruzeirense? Foi show, foi maravilha. Foi melhor ainda do que o ano passado. A torcida compareceu, deu show novamente. E a gente comemorar muito, porque não é fácil ganhar um brasileiro. Então vai comemorando que você faça a pergunta que não deva. Vai lá. Valeu, Lucas. É isso aí. Parabéns ao Lucas e a todo o Cruzeiro, né? Esse título muito importante. Isso aí. Foi bem como repórter? Foi. Não, mais ou menos. Como jogador é melhor. Deixa Guichéves. Um conselho para ele que a profissão de jogador dá muito mais dinheiro que a de repórter. Não muda, não. Valeu, maravilha. Conforme prometido. Bola de cristal. Futuro do Vibrantinho como diretor de futebol do Cruzeiro. Qual que é? É levar o Cruzeiro a ficar igual o Ibis. Em três anos ele consegue. Vibrantinho, pode ir. Desiste. Desiste. Isso é inveja desses dois? Fique agora.